Quatro pessoas suspeitas de assalto morreram durante um tiroteio com a polícia militar. Foi na noite desta quinta-feira em Araçoiaba da Serra. E quem está lá é o repórter Cássio Andrade, ao vivo. Boa tarde, Cássio. Quais são os detalhes aí da delegacia? Oi, Barazal. Boa tarde. Boa tarde para quem está em casa. Esse grupo aí, ele teria assaltado duas farmácias aqui na nossa região ontem à noite. Teria um crime acontecido em Capela do Alto e outro assalto em Sarapuí, na região de Itapetininga. E depois desse assalto, eles teriam fugido para a zona rural aqui de Araçoiaba. A polícia militar foi acionada e começou então uma perseguição. Eles fugiram, teve um período aí de perseguição, e o carro dos criminosos só parou porque eles acabaram perdendo o controle e batendo num portão de uma chácara na estrada do cercado. Os criminosos já desceram do carro, efetuando vários disparos contra a polícia militar, que revidou também, efetou disparos. Só para o pessoal de casa ter uma noção de como foi violenta essa ação toda, a gente teve acesso ao boletim de ocorrência e eu contei pelo menos 18 disparos feitos só pela polícia militar. Eram três PMs nessa operação, então eles efetuaram 18 disparos, seis cada um. Os criminosos acabaram sendo mortos, eles morreram, eram três homens e uma mulher. Os corpos foram encaminhados aí para o IML de Sorocaba. Por enquanto, ainda não foram identificados, não foram liberados. A polícia militar disse que o carro usado nesse crime, na fuga, no roubo e também na fuga, é um carro que foi roubado no começo dessa semana na região de Sorocaba. A polícia militar, dentro desse veículo, encontrou três armas de fogo, um simulacro, que é aquela arma falsa, é feita pelos criminosos, e também objetos que provavelmente é fruto desses furtos, desses roubos feitos por eles. Enfim, essa é a informação. A gente está aqui na frente da delegacia, a gente está preparando até uma reportagem para contar melhor essa história, que o pessoal vai poder acompanhar mais tarde no Noticidade. Volto com você no estúdio. É isso aí. Muito obrigado pelas importantes informações, viu, Cássio? Ao vivo aí de Araçoiaba da Serra.